Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é suculenta do dia vamos falar da querida Echeveria Handrops, uma das queridinhas aí dos colecionadores gostou do tema do vídeo? deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais para mais gente vir conhecer essas lindezas tenho certeza que você vai ajudar alguém que quer aprender a cultivar essas lindezas se você quer comprar mudas aqui do nosso estufa ou insumos que você precisa para cultivar das suas suculentas nosso whatsapp está aparecendo aqui em cima e nosso site de vendas aqui embaixo temos tudo o que você precisa para que elas fiquem lindas, maravilhosas vamos lá aprender mais um pouquinho sobre essa lindeza? Oi pessoal, hoje vamos falar dessa maravilhosa Handrops aqui está armando um pouco de chuva, não sei se vai chover ou não e vamos aqui falar dessa lindeza pessoal, a Handrops é uma suculenta já mais antiga aí no mercado mas que não deixa de ser linda e queridinha por todos olha que formato mais lindo ela não é uma suculenta que fica assim gigantesca no seu formato não ela pode até ficar um pouco maior do que essa daqui mas não costuma ser exagero não essa aqui está numa cuia 21 já está comigo já há uns 3 anos né, então dá para vocês verem que é um tamanho mais ou menos padrão dela né, pode até ficar maior mas as minhas aqui, como eu já disse para vocês eu gosto delas mais compactas gente, mas ela é muito delicada olha para vocês verem como as suas carunculazinhas são bem delicadas suas folhas são, tem essas pontinhas, né e essa daqui, ela está com um tom mais roseado nas últimas folhinhas mas ela não fica sempre assim para ela ficar assim, nesse formato é bem compacto, meio roseado com essas carúnculas bem lindinhas assim ela precisa de muito sol então o principal segredo para você ter a sua handrops com muitas carúnculas é sol ela precisa ir de no mínimo de 6 horas até mais de sol por dia aí você fala, mas sol pleno, o que quer dizer? gente, ela tendo exposição ao sol, ela já vai amar aqui, ela aqui é com o sombrite 35% e tem uma lona por cima, tá? aqui não chove, então a rega é controlada então essa parte é importante também quanto mais você regar a sua planta, né? menos carúnculas ela vai ter para ela ter bastante carúnculas, ela tem que ter um pouco menos de rega, né? o famoso estresse hídrico e também bastante sol mas o principal mesmo é sol outra coisa, as suculentas não gostam sim de muita adubação, gente adubo em excesso nas suculentas elas crescem muito rápido só que daí ela vai perder um pouco esse formato compacto e também as carúnculas outra coisa que pode fazer a sua handrops perder as carúnculas é que ela é um pouco chatinha se você muda ela de um local para o outro ela pode parar por um tempo de soltar carúnculas mas vai ser por um pouco tempo depois ela se adapta naquele local e solta as suas carúnculas novamente também quando a gente faz replante quando a gente replanta ela de um local para o outro ela também pode perder aí por um tempo as suas carúnculas mas depois ela volta normalmente então se a sua handrops está sem carúnculas nesse momento não se desespere ela vai voltar a ter as suas carúnculas, tá bom? desde que você coloque ela aí adapte ela novamente a tomar bastante sol essa parte, só para vocês verem eu tenho vários estágios aqui essa minha aqui toma mais sol porque ela fica nessa parte aqui da bancada aonde essa época que é inverno ali pega um pouco mais de sol tá? por causa do jeito que é aqui essa parte essa parte aqui pega menos um pouco porque a minha casa faz sombra então as plantas que estão lá nesse lado pega mais sol ficam mais compactas tá? então essa fica lá bem compacta outra que é minha da coleção tem a da mesmo tempo essa daqui é o mesmo tempo daquela outra tratadas iguais adubação igual rega igual só que essa fica desse lado da estufa que pega um pouco menos de sol então olha para vocês verem como ela tem um pouco menos de carúnculas com umas carúnculas um pouco menores e a tonalidade suas folhas são um pouco mais verdes então dá para vocês verem a diferença deixa eu pegar a outra aqui para colocar perto olha só a diferença nítida de uma e outra tá vendo? tem a mesma idade mesma adubação só que a quantidade de sol é diferente ela pega um pouco menos essa e essa daqui pega um pouco mais de sol tá vendo só? acho que aqui deu um exemplo principal para vocês da diferença de uma e de outra aqui eu tenho mais dela essas aqui também estão nesse lado de cá essas estão para venda já estão no seu tamanho adulto porque a handropes ela não fica gigantesca ela fica um tamanho aí de cuia 21 no máximo tamanho de cuia 24 essas aqui estão no cuia 21 olha só que lindas só que elas estão nesse lado aqui da estufa que pega um pouco menos de sol se você quer que ela fique até maior você pode mudar ela de cuia que ela pode crescer um pouquinho mais mas não vai ficar gigantesca gigantesca ela não vai ficar outra curiosidade da handropes é que ela solta muitas mudinhas laterais olha só para vocês verem essa daqui ó uma mudinha essa tem outra mudinha essa daqui tá cheia de mudinha quem levar essa daqui para casa já leva a matriz e um monte de mudinha olha só quantas mudinhas tá vendo então ela solta muito mudinhas laterais então ela é maravilhosa para quem trabalha com vendas né que consegue já produzir as suas mudinhas aí rapidamente né então ela solta bastante mudinhas e vai ficando aí lindinha lindinha é só para você produzir essa mudinha gente é só você vir aqui fazer a poda aqui desse galinho tá vendo você vem aqui corta deixa secar um pouquinho já coloca no substrato que ele já vai pegar tá bom é bem bem fácil mesmo outro modo de propagação dela é você fazer a poda total dela né ela brota muito bem por poda solta bastante mudinha ou também por a brotação dessas folhinhas porque a haste floral dela é bem fininha então ela não costuma soltar mudas por haste floral mas por essa folhinha aqui ó ela brota também tá bom mas o melhor jeito de fazer muda dela é por essas brotações laterais e também pela poda tá jóia outra curiosidade muito grande dela é que ela ela também ela solta mudinhas carunculazinhas quer dizer não demora muito não tá você dando sol suficiente pra ela logo ela solta suas primeiras carunculazinhas aqui eu trouxe em vários estágios pra você ver essa daqui é uma mudinha mais nova ainda está sem carunculas tá vendo daí é jovenzinha aqui eu já tenho uma mudinha que já está começando a soltar as suas carunculazinhas essa já tem um pouquinho mais tá vendo só e essa muda já está com bastante carunculazinhas tá vendo então ela vai crescendo assim em média vocês vão perguntar a Katia com quanto tempo ela solta a sua primeira mudinha gente aí com os oito meses ela já pode começar a soltar as suas mudinhas as suas carunculazinhas quer dizer mas é desde que você não dê muita muito adubo pra ela e também dê bastante sol porque senão se você não colocar ela aí no sol adequado ela não vai soltar as carunculazinhas tá bom nesse requisito ela é bem chatinha porque ela realmente necessita do sol pra soltar as primeiras carunculas e depois mantê-las também senão ela vai ficar assim ó mais verdinhas e sem carunculas sem carunculazinhas tá vendo só mas é uma suculenta gente bem fácil de cultivar em relação a pragas ela não costuma dar muitas pragas não costuma fungar né como eu falei pra vocês ela se propaga muito fácil né tanto por mudinhas laterais como também por poda né então o principal segredo é o sol pra você ter as suas carunculazinhas pra ela não ficar assim se a sua está assim sem carunculazinhas não fique triste é só você colocar ela no sol adequado que aí em pouco tempo ela já vai começar soltar assim as primeiras logo vai estar assim e quanto mais velha aí com um ano um ano e meio ela já está nesse nível pessoal espero ter ajudado a outra coisa agora que eu lembrei falar pra vocês vocês podem me falar aí Kátia sobre o substrato dela gente o substrato sempre bem drenável tá aqui eu já tenho o substrato especial que eu uso que já tem aqui no canal se você ainda não assistiu tá coloque aí o meu substrato que eu uso você vai achar nas minhas playlists aí tá se vocês quiserem acho que eu vou fazer até uma playlist separada pra vocês sobre substrato pra ficar mais fácil né pra vocês encontrarem o substrato tá mas não quer dizer que você tenha que ter o meu substrato nada disso usa o que você tem na sua casa deixe bem drenável se você não tem condições aí de comprar casca de arroz carbonizado perlita esse tipo de coisa coloque carvão o carvão é o mais fácil da gente encontrar quebre ele aí as meninas tem vários truques pra quebrar carvão é carro passando por cima é quebrando com martelo todas as maneiras são válidas desde que você tenha o seu carvãozinho aí misture aí com a terra que você tem desde que não tenha bichinho tenha boa procedência ou terra de mato se você tiver acesso também que é maravilhosa e você já vai ter um bom substrato tá bem drenável a rega também pessoal você vai regar quando está seco não importa se é uma semana duas ou três não importa cada lugar é diferente então vai ser diferente o seu tempo tá bom então quando você vê você ficar levar a mão aqui for lá no fundo tiver tudo bem seco aí você faz outra rega se tá molhado tá vendo eu fiz rega aqui ontem de manhã tá vendo tá bem molhado eu vou regar de novo não vou só vou regar quando tiver bem sequinho outra curiosidade gente pra você manter a sua handrops assim bem bonita e compacta é sempre tirar essas hastes florais ela dá muita haste floral e essas hastes vão deformando a sua suculenta tá ela vai ficando tá vendo se você continuar aqui ela vai ficando aqui esquisita então você vem e tira essas hastes aqui se você já quiser aproveitar a folhinha você já tira e coloque pra brotar e já descarte o restante tá só não faça isso o dia que você for fazer rega tá bom evite molhar aonde você cortou quando fez pra não entrar fungos aqui se você tiver um álcool 70 e quiser borrifar aqui melhor ainda tá então sempre tira essas hastes não deixe a sua handrops com muita haste que ela vai ficando deformada não fica nesse formato bonito aqui que a gente ama pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se ficou alguma dúvida ainda deixa aí nos comentários que eu vou amar ajudar vocês se você quer aí tem algum tema de vídeo que você queira que eu faça é só deixar nos comentários que eu vou amar fazer o vídeo pra vocês e até o próximo vídeo tchau